Fala galera, beleza? Comichão na área mais uma vez, dessa vez com o meu amigo Boia Fria, que trouxe a Triton para a gente fazer a instalação do rádio, não é isso Boia? Ficou maravilhosa. Vamos lá então. Aconselho a vocês a trazer sempre para a comichão, que esse camarada aqui é 10. Valeu, fico grato, vamos acompanhar a instalação, vem com a gente. Pronto. Olha, eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado pela Triton, para mim é um carro espetacular e vou ser sincero, viu? Antes de mostrar a instalação, eu vou mostrar o carro, porque esse carro de Boia merece. Olha que bonito, cara. Esse amarelo é simplesmente espetacular e os adesivos dele aí fazem menção a um monte de gente e daqui a pouquinho vai ter um aqui da CMX. Já já a gente vai colocar aí, tá certo? Vamos lá para o que interessa. Aí ele fica todo orgulhoso, olha o pai da criança. Tá. Vamos lá, gente. Deixa eu mostrar para vocês no carro de Boia Fria. Passar logo aqui para o cofre do motor. Isso aqui vocês já sabem como é que é. Cabo de alimentação aqui positivo e negativo. A gente optou por colocar o fusível, um par de fusíveis ali preso na lateral da caixa da bateria. Aquela mangueirinha corrugada que segue ali, junto com a fiação original do carro, é o cabo de alimentação do rádio, esse aqui. E ele faz acesso pela parte posterior ali do motor, onde nós temos uma tampa cega, tá bom? E o lugar que nós elegemos para colocar a antena foi o capô, por diversos motivos técnicos e até estéticos, tá certo? Aqui a gente tem um acoplamento perfeito com a onda estacionária. Ele tem o capô todo que funciona como plano terra, tá certo? Não é só questão de preferência pessoal, mas ele tem aí um acoplamento quase que perfeito. Então a gente consegue um ajuste muito bacana, de modo que nessa antena dele a gente conseguiu ajustar a ROE de 1.1 e nós tivemos ROE máxima de 1.3 na faixa de VHF toda. Então ele tá falando aí não só em 146,480. A gente tá falando de 144 mil lá embaixo, passando por 146,480 até 148 mil. Ou seja, a faixa de rádio amador toda de VHF tá ajustadinha aí a contento nessa triton do nosso amigo Boia, tá bom? Nesse momento eu preciso fazer uma pequena pausa para dizer o seguinte. Assim que nós terminamos de instalar a estação do nosso amigo Boia Fria, o capô do carro ficou aberto, de modo que aquela antena que estava assim na vertical ficou deitada. Ou seja, na pior condição para a recepção, tá certo? Por quê? Imagine assim, a antena que transmite na vertical, a antena que recebe também tem que estar na vertical. Elas têm a mesma polarização. Se você faz isso, elas ficam com polarização cruzada. Admitem-se até um ângulo de 45 graus, que é como a gente faz na maioria das instalações, mas não deitada. E curiosamente, mesmo com a antena deitada, nós recebemos de modo muito intenso, muito forte, o sinal do pessoal que tá aqui em Camaçari fazendo a trilha do Bye Bye. Esse pessoal que a gente deve escutar agora. Deixa eu ver. Daqui a pouquinho eles devem falar aqui. Estão fazendo a trilha. Alguma parte deles usa a rádio fixa. Outra parte usa um rádio como esse, um rádio portátil, OHT, com antena emborrachada. E mesmo esses sinais... E tá ao seu encontro, tá ali puxado. Gazela, como sempre, dando motivo pra ser puxado. E... Eu vou ter que baixar aqui, porque senão a gente não vai concluir o vídeo, porque Gazela de novo sendo puxado. Vamos lá. Mesmo estações portáteis como essas aqui, que tem a antena emborrachada, nós estávamos conseguindo ter cópia na estação móvel, tá certo? Vamos seguir pro vídeo. Vamos passar pra parte interna. Como vocês sabem, a Triton tem uma certa limitação de espaço pra instalação de rádio. E o lugar eleito foi, tradicionalmente, a lateral do console. Vamos entrar aqui. E o rádio, um FT-2980. Esse exemplar da IAESO, que é muito bonito. Grandão ele. E quem manda potência é ele, tá? O Boia ficou aqui surpreso, porque enquanto nós instalávamos, na fase de teste, foi o que aconteceu, Boia, quando eu apertei aqui o PTT. Olha a lâmpada da casa dele, começou a piscar. Sem nada, né? Sem nada. Não tem nenhuma conexão com o rádio. Isso aí é pura irradiação de potência. Tá certo? Então tá aí, finalizada a instalação. Eu super satisfeito. Meu amigo Boia também. E fica aqui meu agradecimento a ele, a todos os colegas aí do Off-Road, que tem confiado no trabalho da gente, e dizer que pra nós é um prazer. Obrigado aí por assistirem o vídeo. Se inscrevam no canal. Dá aquele joinha e até o próximo. Tchau, tchau, gente. Um abraço.